Inspirado no jogo de dominó, o artista Plástico criou a obra de arte dominó com 26 peças, medindo cada uma 20 por 30 centímetros. Dominó é uma assemblagem composta por tampinhas de refrigerantes coladas com recibo de cartões de crédito e débito e extratos de banco. Dominó é uma obra inédita, única e múltipla, que fica muito bem numa parede de uma sala de uma galeria ou de um museu. Você pode apreciá-la com a ponta dos dedos ou simplesmente com o olhar. Aplausos Aplausos